Fala galera, vocês estão ligados do RPG Ever? E hoje trazendo mais um vídeo da série Contro Wizard, já começando aqui a mil aqui, né, que a gente vai conseguir pegar um item lendário agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos abrir o grifo aqui, vamos lá, vamos lá, é isso aí cara, ó, o Companion Argumentation é isso aí mesmo, mas tá beleza, né, não veio um item lendário, mas veio um item bacaninha, consegui comprar mais em aqui, resgatar o meu zen, resgatamos aí mil de zen, é, como eu já tinha dito no último vídeo, eu já zerei, né, as, o que eu tinha pra fazer de campanha, graças a Deus, essa semana, eu vou começar aqui já jogando o Intermediate Queer e falando algumas novidades aí que tem um inscrito, tá me atualizando aí, hein, de algumas novidades, agradeço a ele é, cara, eu não vou lembrar aqui o nome, mas se eu entrar aqui eu vejo o nome do inscrito eu tenho que agradecer ele, porque ele tá é, me atualizando aí, já saiu, ele tá jogando no PC, né vamos ver aqui é o cara, agora eu não tô achando o nome dele não, sumiu aqui, ó caraca, tá demorando, hein, pra vir a a Intermediate Queer tá, mas eu acho que eu tenho que entrar aqui no no YouTube mesmo ah, é LetCompt, LetCompt aqui, LetCompt respondeu eu acabei de ver agora que o NPC que vendia a chave não faz mais nada só tá lá e até onde eu me lembro eu tinha uma chave, agora, agora não mais mas estou como re-roll que tenho certeza que não peguei, ou seja aquele negócio lá da da chave que eu falei é, eu tenho praticamente quase 100% de certeza que eu vou ganhar tudo sim em re-roll tokens, né tipo, pra resetar lá os baús cara, eu tô esperando muito que seja isso aí porque cara, vai ter como conseguir bastante itens ah, o cara não aceitou fui eu que eu aceitei vou até rezar para os deuses aqui ó, zerou o negócio, mas foi lá, hein tinha zerado já o cara aceitou ali no último minuto ou bugou mesmo não sei o que aconteceu ó, olha só, hein opa, cara vou até levantar aqui, cara tá gravando deitado, pra vocês terem ideia olha aí, hein, cara ó sabe quando você tá perdendo aí você vai e coloca, tipo, as mãos no joelho, né e já se intrina assim opa aí, ó tem Pryor of Tiamat, hein tem Pryor of Tiamat cara, mano pior é uma coisa que eu não tenho a chave desse do Rise of Tiamat aqui não, cara, eu não tenho caraca mas beleza, vai não, 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 não porque vem alguns itens ali quando você vence o bicho aqui, né cara, eu acho sabe onde que eu vou pegar a joia? eu sempre pego a do branco, né mas o bicho que mais mata a galera aqui que eu vejo, mano, é o verde ah, o verde o verde é tenso vamos pegar aqui a joia do verde deixa eu pegar a joia do verde aqui, pessoal vai aparecer lá o o Serafim ó lá, ó Serafim não, o Severin, cara confundir aí, mas beleza, né o Severin vamos aqui, não nem dá tempo os caras já derreteram o Severin vamos lá tá, agora começa a parte aí de de proteger os clérigos cara, eu tomara que eu tenha ajustado o volume, tá tá ajustado aí o volume para não ficar explodindo aí o ouvido de vocês aí o o barulho, né agora para a gente começar a a a lutar aqui contra esses capirotos aqui os demônios os banilha aqui, né manda ele de volta para os nove inferno para os nove os nove infernos pronto, consegui falar tem que ficar esperto também que eu fico mais nessa parte aqui mas tem aquela cabeça de gelo do Tiamat ali que é tensa, viu congela o pessoal e é um congelamento infernal cara, nossa fica ali parado tá, tá indo até rápido, viu ó, o galera já caiu ali também, o que mais mata também aqui é esse verde, hein o verde é tensa levanta o cara aí pelo amor de Deus, cara tá louco vindo a só um suporte aqui, né você gritar ali vamos, 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 galera vamos aí, cara cara, eu nunca dropei algo tão expressivo aqui no Tiamat eu também não fiz tantas vezes cara, eu lembro que a campanha da da tirania dos dragões, né tinha um negócio que era tenso, cara o último boom lá eu acho que você tinha que fazer uns 50 Tiamat pra mais o negócio o negócio era meio que tensa trocou uns baúzinhos lá mas era mau mesmo de saber, cara era muito Tiamat o que ele tinha que fazer aí mudou, né aí foram, arrumaram não vamos diminuir mas ficou um tempinho, viu alguns anos aí principalmente no PC, né tem mais tempo aí de casa mas aqui no PS4 ficou um tempinho ainda aí já não dá aí pronto agora vamos lá, né vamos aqui voando a milhão aqui na vassoura em que eu tava opa já ia errando já, hein vai cair em precipício ali a primeira cabeça que o pessoal começa já é nessa na preta aqui, né cabeça aqui da escuridão nossa, quase que eu caí não, 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 ó já joguei, se eu cair é mentira se eu cair é mentira tá bom já vem tem que jogar essa joia aí para se proteger desse desse bafo aí satânico desse da cabeça verde cabeça de veneno, né venenosa pelo amor de Deus joga a joia aí no chão para proteger o pessoal para proteger o pessoal aqui se não matar o Tiamat as as cinco cabeças na primeira rodada aí tem que voltar lá para proteger os clérigos tomara que a gente consiga aqui é joga a joia pela mãe já todo mundo vai cair vai todo mundo cair vamos jogar a joia vamos jogar a joia ó, o pessoal nem espera cara isso que é terço mano poxa eu tô do lado ali cara para levantar tá vendo é tenso cara o pessoal poxa espera mano o pessoal já vai tipo apertando já ali ó caraca tomara que eu não congele nesse negócio aqui é não vai dar tempo eu acho posso ter um caindo ali do lado eu falo com o pen mas não vai dar tempo eu acho que não vai dar tempo derrete esse bicho logo não vai dar tempo assim dez ah zeramos conseguimos nossa faltou quatro segundos conseguimos ó ainda ficou meio bugado aí por causa do meu artefato nossa foi bem doido esse Tiamat aqui hein ó consegui já vinte mil ali né sem Sea of Drapes sério sério só isso não tem mais itens ali hein pena que eu não tenho a chave dele aqui eu fiquei pregui fazer a quest tá vendo o que dá mas eu ganhei alguns itens aqui ó e ainda fiquei no top aqui ó de dano ó tudo bem que eu fiquei em quinto lugar mas fiquei não dá nada não mas fiquei né vamos sair aqui do templo é tem que ver a hora que comecei a gravar pra não ficar tão grande acho que ainda vai dar tempo viu de gravar é episódio de vinte minutos mas hoje eu já fiz um vídeo aí também é mais para iniciantes não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo aqui mas eu fiz um vídeo aí explicando aquelas opções que eu tava com vontade já de fazer esse vídeo e eu vou dar um pouco de mais foco também para alguns vídeos assim para iniciantes né sempre é bom aí o pessoal novo que tá começando aí é ter algum guia né então vou fazer aí eu serei o seu guia aqui em Mundo Level Inter pelo menos as primeiras partes ali né tipo de opções essas coisas que o pessoal fica muito até eu mesmo quando comecei a jogar fiquei muito em dúvida o que que era cada coisa ali vamos fazer Astro Diamond né hoje eu tô pra fazer Astro Diamond vamos colocar esse Levin Creek só pra pegar esse ADzinho hoje é só só Dungeon né já começamos no Tiamat aí legal já mas já achou rapidinho é legal cara você fazer isso aí até eu esqueço de ficar fazendo esse Levin Creek aí nossa pegou logo o Grail Fiden cara nossa essa Dungeon nem pra carona Clock Tower essa Dungeon é um pouquinho longa né mas mas como já tá aqui no Levin Creek né não é a épica aí tem como ir puxando tudo aqui ó era assim também né quem farmou bastante Clock Tower né um tempinho atrás acho que nem compensa só que não ganha mais mais AD ou compensa se for nos outros personagens né mas tem esse lance aí de só refinar 100 mil não fazia bastante viu antes mas nem sei porque que eu não passei ali não vou nem levantar isso ali será que eu vou cair? vou levantar só pro pessoal aqui passar vou mexer aqui vou mexer aqui vai levantar aqui ó aí eu já vou nossa esses Dub aí é tenso hein na épica não é tão tensa assim mas tem que ficar esperto ali com eles viu esse raio deles aí é um pouquinho violento ó pega só o dano que eu tô levando aqui pra esses bichos é porque os status aqui eles meio que diminuem né eu tô level 36 cara tipo fui nerfado mano porque se fosse mesmo a gente não ia fazer tipo nem póssegas né ia tirar um dano muito baixo vai ter esse bossinho aí né vai ter esse boss e tal o escrito que eu disse aí ele eu pedi pra ele me ficar me formando aí aí eu fico trazendo aqui os comentários aqui na na série do control wizard algumas novidades então é praticamente 100% de é 100% que praticamente né que o tipo que as chaves épicas aí vão se tornar esses red holes né de baús você vai poder ter outra rolagem aí né no se você não gostar do loot claro que é tipo x vezes de chance aí pra você fazer isso aí né tipo você vai fazendo até chegar o loot que você quer ou algo tipo valioso não acho que é 3 ou 4 mais ou menos pelo menos no vídeo que eu vi né é uma quantia ali de astro diamond e faz isso é meio que na sorte né mas eu só sei usar bastante lá e não vi nada né mas já veio algo tipo de valor expressivo já né alguma coisa assim já para e já pega o item já né eu entendo que vai ter gente aqui que vai pensar assim nossa cara veio isso mas eu vou falar de novo vai que vem uma coisa melhor né acho que é o melhor mesmo é é se você conseguir um itemzinho ali pelo menos de 20.000 15.000 ele já para já nem aperta de novo ali né só para gastar para gastar astro diamond ou esse roll token e vocês aí tem bastante dessas dessas chaves épicas porque eu sempre desde a época que eu comecei a jogar eu sempre ficava ativando né a a vip eu nem vou pegar isso aqui cara apesar que as vezes esses itens azul azul aqui né tinha alguns que eu pegar na clocktap pelo menos na época que eu vendia até por 10.000 ali cara tinha os itenzinhos assim azul né que dropava lá e eu fazia ela e pegava lá é é para vender nossa foi rápido eu caí no limbo aqui meu deus onde eu tô e seguir aqui olhar para o lado eu nem vou matando ele cara vou até só ficar juntando aí depois no final ali eu acabo todo mundo junto né eu ainda tô com a joia do diamante aqui ó que da hora ativar ela aí ela tem um limite ali né tipo daqui a pouco ela desaparece olha o bicho me atacando aqui vai juntar muito aqui é bem capaz de eu cair imagina só cair aqui em vídeo tem que botar tudo de novo e aí é só jogar mais terrar aqui vou atrasar ele o pai tá dando muito dano já hein estão dando muito dano e nossos outros bichos com tudo para trás cara apesar que depois vou ter que ficar esperando o pessoal chegar né e gostou muito na frente deles cara é legal se eles tivessem me acompanhado né vamos sair correndo aí também o pessoal não tem culpa né cara essa dungeon aqui é muito grande rapaz posso ter que chegar até ali do outro lado tem que chegar do outro lado ali para 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 ali acho que já ali é o final talvez vai ajudar dano joe é o final ali e depois é o boss tem que esperar o pessoal chegar lá para acho que nem vai dar também viu para para upar esse vídeo é de manhã acho que só vai ser a noite mesmo cara e o pior que o outro já deveria ter colocado para upar assim era um de manhã né e e uma noite caraca caraca cara é que agora não dá né tipo para mim sair das opções aqui sei lá se vai parar o vídeo o que que vai acontecer se vai bugar tudo que eu tenho que entrar lá nas opções do do play 4 para enviar eles acabei aqui com os bichos pronto já está chegando aí o reset semanal aí que é segunda vai resetar as campanhas está bem controlado agora viu minhas campanhas nossa cara todo módulo que sair vocês podem perceber todo módulo que sair eu estava tudo atrasado nas campanhas sabe eu ficava assim desanimado nossa cara começar essa campanha aquela outra agora vou ter que esperar o pessoal chegar aqui eu sei onde que eles estão vocês ainda estão lá não dá para ver ele aqui no mapa vou dar uma olhada aqui nas campanhas antes então ó Revenloft Faltam aí quatro booms na próxima semana eu já pego mais um aí acho que quanto mais você for avançando aqui mais moedinhas que esses pergaminhos aqui você vai precisar né o Diagraph Cut já terminei a primeira parte que é a parte mais infernal que tem a Lost City of Armor é de boa até né bem de boinha para você conseguir o limite semanal que é 175 que eu aumentei aqui viu é 175 já de início não você tem que terminar a campanha para aumentar de 25 a 25 o limite é vamos ver aqui tá coloca a ascendência aqui tá faltando vídeo também dessa campanha aqui né caraca olha aqui não é o nome da nova da 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 nova campanha esse Heart of Fire não né tô marcando cara é que eu esqueço cara sempre que eu não sei uma campanha eu esqueço o nome dela olha esse pessoal ainda tá vindo ali também eu saí correndo na frente né tá tem aí esse ring dele já terminei também nossa isso foi há muito tempo já sua Storm King levou praticamente 2 anos aí para mim terminar ela mas beleza Tiling of Dragons acho que eu só comprei essa campanha porque ficou fácil de conseguir usar igual a do Tiamat apesar que agora era esse itemzinho aqui né que precisava ó cadê Cilinos Favre que era tenso caraca mano onde que o pessoal tá vou dar uma olhada ali hein nossa mano acho que eles nossa caindo limbo aqui meu Deus onde que eu tô olha isso aqui opa carregou eles estão ali na caraca mano eles estão lutando ali com os bichos correm mano nós vamos ter que voltar tudo cara mas beleza vai eu que fui errado e saí correndo ali deixei os cara para trás poderia dar para usar montaria aqui né seria muito mais rápido nossa mas eles estão parados ali faz um maior tempão já cara olha eles olha lá na frente ó olha na frente nada eles nem aqui então cara onde que eles estão então estão ali ó nossa eles estão muito longe ainda nossa eles ainda vão ter que dar essa volta aqui caiu na pior dungeon que possível né para fazer isso porque ela é muito grande mesmo cara é muito grande daqui a pouco eu encontro aqui com eles olha já estão vindo aqui ó tá agora é só ir lá vencer o vencer o boss poderia ter ido junto ali com eles mas beleza poderia ter até acabado já dungeon mas olha aí o arrependimento né mas enfim é eu estou conseguindo também é farmar né é bastante para conseguir aumentar aí o os meus astro diamonds e eu estou pensando em esperar para ver aquele encantamento eu até tinha falado no último vídeo dele acho que é o Herald of Fire mesmo o nome do encantamento mas cara acho que dá 700 de power acho que dá uns 300 ou 500 de crítico e dá armor pen ainda aí eu fiquei em dúvida né se a brutal vai compensar ainda depois desse encantamento aí eu vou dar uma esperada apesar que tipo eu acho que eu já vou esperar é meio que automaticamente porque eu não vou ter grana agora para para refinar tudo né que tem aqui os meus itens tipo no 14 eu tenho que esperar mesmo e já em consequência disso eu já vou ficar sabendo se esse encantamento aí vai ser bacana aí para a DPS né control wizard ou a brutal ainda mas eu acho que tem tem fortes chances aí que seja viu os caras parou ali até ele estava carregando o mapa ali nossa será que esse aí que ele está é o pô vamos ver esse aspecto de compém até é não sei que isso aqui é o bardo não né eu acho que o bardo ele teria um aquele violãozinho né sei lá mas parece né que esse bardo aí é um dos compings mais caros que tem que é ótimo ir para a cleric né por causa do bug dele sei lá cara mas o pessoal usa bastante aqui nossa até aqui tipo ah não mas eu não fico imune não tá ficando uma resistência danada também viu pode eu ficar imune mas fica bem resistente aí acabou e aí eu tenho mais astrodimer já fez 20 mil só pegamos um itemzinho anelzinho ainda aqui então tem chave né caraca já fica aqui o o o a chave já fica no meio quando ficava lá do outro lado aqui né a chave e da chave não baú eu lembro que é em outro lugar então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo quem ainda não é inscrito no canal se inscreve para não perder os próximos vídeos muito obrigado por tudo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo forte abraço falou